Música Todos vocês são somente uma escada pra mim Não me atrapalha demais O meu futebol na verdade se resume Espargar o Toshisani Qual proponente serve? Então pode ser você Agora que os vídeos me irem Tô com vontade de morrer Pelo visto nenhum de vocês é quem sabe de nada De bom campo de batalha sem perder tá morto Se não vir para marcar um golpe tudo innecessário É só me esforçar um pouco É sério que pensam que eu não preferi Movimento de alguém que é tão fraco assim Não toque todos nesse campo Não sou maranete de história de mim Um minuto no campo Minha vida está em aposta Prevendo raça ou a previsão Agora só resta aceitar Que mesmo se esforçaram tanto Não pode impedir a derrota Então sou lixo que tal Aprender como o óleo funcionar Meu motivo de viver é me vingar Egoismo, obsessão Meu estilo de jogar Ver a repercussão Todos são maranetes para mim O golpe é com o egoista e estoje Me ajuda o seu medo Qual o chute é feito Só praticamente Jogado perfeito Perfeição Todos são maranetes para mim O golpe é com o egoista e estoje Só cheira saiba que não tem graça em jogar Contra o ego são fraco O seu monstro é seu medo de ficar O seu olho tá raro E segue Kevin de novo Então só vem tanto faz Notável que sobra o seu olho Até aprender um pouco mais Eu tava e mais sua previsão na culpa é Com futebol tomou Assim o meu coração não dança Se eu tento amar nunca desejo Tô ficando transtornado A terra eu posso ver ver um pouco Quando sou provocado Futebol de marionetes Manipulatório campou Pensou que podia me prever Logo um lixo perdendo Prevendo a previsão Confesso até me superou Mas a bola crua o bem Cai nos pés do vencedor Não vou te deixar morrer aqui nesse lugar Vem eu e saquei o mar Qual o fator que não tem mesmo derrota? Só esperei por tantos Eu esperei demais Mas enfim chegou o momento Desmagar e torçou Te viajou e não te achava tão legal Irmão será que um dia eu serei com você? Você será o melhor atacante no final Então não me importa o dia Seu segundo ser Nossa promessa foi marcada Até o dia que você partiu Mas eu deixar de ser um atacante Você me traiu É que essa ideia é idiota Sem você como vou jogar Recipar lá pra estou maldade Então faço meu juramento Seu sonho fútil foi esmagar Curte o que custar agora Então sai, então sai Eu te odeio Não deve olhar pra ninguém Pra mim é que deve olhar Se ser um egoísta É um lance de família Segue nossa relação Ela me agradar Pois já que me devorou Posso te devorar Será que vou perder? Sem me vingar Você pode contemplar Com a mente distorcido Hoje em um egoísta Isso é ser quem eu sou Mas a bola cruelmente cai nos pés do vencedor Irmão você conseguiu ver Eu cheguei até aqui Mas quem ele reconheceu Foi um hitzang Rizague, rizague, morre Sague, zague, nada mal Moleque eu vou te matar Agora vou ser meu rival Meu motivo Viver é me vingar Egoismo, obsessão Meu estilo de jogar Verá a perfeição Todos são só marionetes para mim Estudou perto, egoísta esporte Vejo o seu medo Quanto chute é feito Sou praticamente Jogada perfeita Perfeição Todos são só marionetes para mim Estudou perto, egoísta esporte Estudou perto, egoísta esporte